Olá, seja bem-vindo ao canal Planeta em Discussão, tema do vídeo Condenação de Robinho. Condenado na Itália, Robinho pode ser preso no Brasil. Especialista em Direito Penal explica. Na Seleção Sport TV, o advogado Davi Tangerino esclareceu o procedimento de execução do jogador presente no Brasil. Depois que o julgamento final de um tribunal italiano condenou Robinho e seu amigo, Ricardo Falco, há nove anos de prisão por violência sexual de gangues, fica a dúvida se o jogador que está no Brasil pode cumprir pena em solo brasileiro ou não. Em entrevista à Seleção Sport TV, o especialista em Direito Penal Davi Tangerino esclareceu o procedimento necessário. Segundo o advogado, explicou que desde 2017, casos de condenação no exterior podem ocorrer no Brasil. Existem certas condições. O condenado é brasileiro e reside no Brasil apenas superior a um ano. É de fato também um crime no Brasil, que acaba de ser julgado na Itália neste e naquele caso. Tratado ou promessa de reciprocidade com este Estado. Do ponto de vista oficial, estão reunidas as condições para a execução desta pena. O Estado italiano deve notificar oficialmente o Estado brasileiro. E também é necessário que o nosso STJ confirme essa sentença em língua estrangeira. O nome técnico é a analogia da sentença estrangeira. Passadas essas etapas, a pena é aplicada rigorosamente pela Justiça Federal do Brasil, que nomeia peritos em direito penal. Mesmo com a condenação em última instância, Robinho e Falco não poderão ser extraditados para a Itália, já que a Constituição de 1988 proíbe a extradição de brasileiros. Os dois foram arrolados no artigo 609 bis do Código Penal Italiano, que fala sobre a participação de duas ou mais pessoas reunidas para o ato de violência sexual forçando alguém a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade física ou psíquica. A vítima disse que foi embriagada e abusada sexualmente por seis homens enquanto estava inconsciente. Os defensores dos brasileiros dizem que a relação foi consensual. Aproveite para deixar a sua opinião, curta o vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo.